Ele, Geopachi! Tudo bom, Geopachi? Opa, tudo bom, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Deixa eu aumentar tua vozinha aqui, peraí. Você já apareceu na minha live algumas vezes, né, Geopachi? Acho que já, acho que já. Algumas interações aí. Ah, mas você já viu também o meu público, né? Você já viu que é uma galera meio esquisita, né? Não, galera do bem, galera do bem. É, não deixa de ser esquisita. Você pode ser do bem e pode ser esquisito do mesmo jeito, né? O seu nome realmente é Geo e o seu sobrenome é Pache? Sobrenome Pache, é loucura, né? Ah, é Pache que fala? É, é. É o que isso aí? Não, então, meu nome é João. Quê? E meu sobrenome é Pascual. E aí eu corto. Ah, agora tudo faz sentido. O Geo é só por causa do Geogester mesmo. Ah, entendi. Mas... E o Pache que vem do meu sobrenome é Pache. Pache, eu falo Pache há uns três anos, cara. É, não, mas a galera, tipo... Muita gente fala cada um de um jeito. Pra mim tá tudo certo. No final das contas, no chamão de filha da puta, tá tudo certo. É, é. É, já tá. Comigo é assim também. Os caras me chamam de Cid, né? De... Como é que é? Cid, não. Teve uma que eu gosto... Alcides. Eu queria aprimorar as minhas habilidades de Geogester. Eu acho que eu tenho alguns pontos positivos e eu tenho vários pontos negativos pra conseguir melhorar. E eu acho que eu sou um aluno, um bom aluno, entendeu? Eu acho que eu sou um cara que eu... Quando eu entro no game, eu vivo o game. O CEP pode ver aí, inclusive através do CS, né? Eu sou um cara que eu não jogava, não jogava. Quando eu entro na parada, eu quero ser um aluno da parada, entendeu? Então, eu acho que o Geogester é um pouco disso. Estou aberto para aprender. Você já foi professor pra alguns alunos aí? Você já ensinou o Mount, o Limim, esses caras? Cara, isso... Tipo, eu já fiz algumas vezes com Mount. Eu joguei bastante com Mount. Essa parada de jogar em dupla, assim, passar algumas dicas. Tá. Mas não foram muitas vezes, não. É mais... Eu tento ajudar, às vezes, pelo chat. Tento dar umas dicas ali, outras aqui. Mas eu sei que é complicado. É... Para uma pessoa que, pô, não costuma jogar sempre, né? É, eu jogo todo dia. É muito difícil manter aquilo ali. Então, quanto mais constância, melhor. E aí... É verdade, é verdade. Eu jogo todo dia. Inclusive, eu já tive várias contas e já perdi várias contas. Que eu esqueça a senha. Eu sou um cara meio relaxado com as paradas. E agora, uma coisa importante para a gente falar. Eu estou nesse meu perfil aqui. Que eu sou level 38. Só para ter um comparativo. Qual que é o seu level no Geoguesso? É... O meu... Deixa eu ver. É 139. 139. Tá. É. O meu está 100 levels atrás de você. Né? Então, beleza. Agora, tem o BO. O BO... Eu tenho um problema nessa conta. Que eu já fiz tanta mutreta aqui. Que eu já fui, já voltei. Já não sei o que. Já não sei o que lá. É... Que ela... Talvez eu tenha sido banido de alguma maneira. Porque... Como é que eu vou explicar, cara? Eu... Paguei uma conta PRO. Acredite se quiser. Que é caríssima, né? 1,99. Se eu não me engano. É... Paguei durante um tempo. E aí, eu fiquei puto com alguma coisa. Que eu não lembro mais. E aí, eu cancelei a minha conta. O meu... O pagamento da minha conta. E aí, eu... Aí, depois disso. A galera... O Caio... O Caio aí da... Nosso... Nosso seguidor aí. Ele pegou e... Me deu um ano de conta PRO no Geoguess. E aí, eu tentei usar essa conta PRO. E nunca consegui colocar essa conta PRO. Aí, eu tentei botar meu cartão também. E eu nunca consegui. Ele só fala que eu sou liberado em 2025. Então, talvez, assim como o SBT, eu tenha sido banido do Geoguess de alguma maneira, né? Criei uma conta do zero. Aqui, ó. Conta do zero. Tô eu aqui de cueca. É... Level 1. Zero partidas. Eu vou começar uma conta do zero. Sabe aqueles... Aquelas coisas assim do... Do Prata Global? Sabe essas coisas? Uhum. Entendi. Vou tentar... Né? Encaminhar... Uma... Uma... Um negócio do zero. Uma nova vida. Exatamente. Exatamente. Então, vou tentar uma jornada... A jornada do herói. Isso. Então, vou tentar do zero em diante. Tem alguma coisa que... Antes de começar, né? Alguma... Alguma parada que eu preciso saber? Não, acho que não. Acho que é... O mais fácil é... Enquanto vai jogando, vai... Chegar chegando. Ó, vou falar meus pontos positivos. Pra você saber. Por favor. Meu maior ponto positivo é que eu sou muito bom... Acho... Em bandeira. Sou muito bom em bandeira. É um vício que eu tenho desde criança. Então... Beleza. Bandeira eu acho que eu sou bem acima da média. O que mais eu tenho de ponto positivo? Eu acho que eu consigo diferenciar bem as letras. Entender bem as linguagens. Então, consigo entender quando é um chinês, um japonês, um coreano. Né? Quando... O que que é a letra do Sri Lanka pra letra da Índia. É... É... Acho que eu consigo entender... Legal. Um cirílico. Agora, meus pontos negativos. Eu não sei nenhum macetinho. Aham. Entendeu? Ah, porque a listra da rodovia é pintada, não sei o que. Não sei. Ah, porque o carro tem um adesivo do Corinthians. Não sei. Não sei. Entendeu? Então, meus pontos fracos são esses. Porque a maconha não deixa a minha memória ser muito boa. E aí, mesmo que eu lembre, depois de um tempo eu esqueço. É que jogando bastante, né? Já joguei bastante esse jogo. Acabo que... Aprendi bastante coisa, né? Bastante meta também. Mas eu sou um cara que eu... Eu prefiro jogar mais solto, assim. Mais me prendendo a paisagem e tal, do que a detalhes muito específicos, assim. Ah, eu também. Cara, é que zerou tudo. Ah, é aqui, ó. Eu jogo aqui. Aham. Certo? E aí eu tô no Bronze 1. É isso? Ah, é. Esse aí é o de equipe que você botou. Peraí, eu entrei com o Mendes? Ah, não. Ele joga aleatório aí. Algum... Ah, ele bota alguém? Não, não. Quero solo. Quero solo. Solo ali do lado. Solo. Isso. Então esse aqui, né? Play first game. Beleza. Beleza. Vamos ver. Será que era melhor eu compartilhar minha tela com você? É isso que eu falei. É melhor, melhor. É melhor. No Discord aqui, se você conseguir. Tá. Puta, vai ser depois desse jogo, cara. Não, tranquilo. Tranquilo. Segura aí. Aqui, ó. Vou dar um exemplo. Ah, eu tô no Move aqui, né? Só consigo no Move em depois de um tempo, né? É, mas já consigo... É, mas já consigo... É, já consigo sacar que aqui é um japonês. Ahn... Com certeza é um Japão. Uma cidade grande, né? Então acredito aí... Deixa eu ver o quão grande é. Pô, pode até ser um Tóquio aqui pra mim. É... Bibibibobobo. O cara também vai acertar que é Japão. Não é possível, né? Ó, e aqui achei um Toyota Mobile Tóquio. Talvez seja isso mesmo. Ahn... Pra mim já é o suficiente. Ok, achei uma... Um bairro aqui. Mas enfim, vamos lá. Não vai dar tempo. Tóquio... É, pode ser aí, pode ser aí. Ó lá. Já vimos que nesse comecinho tem esse cara meio ruim. É, não acertou esse Japão é sacanagem, né? Pois é, pois é. E tem um adendo também de ser americano, né? É o agravante, né? É, não pode perder em geografia pro americano, né? Não pode, não pode. Ó, aqui achei um Brooklyn Bridge. Então, acredito... Aí, ele é americano. Acredito que seja pra cá, né? Vamos ver. Minha... Cara, eu... Eu... Brooklyn Bridge? Qual que é? Uma dessas aqui. Aqui, ó. Brooklyn Bridge tá aqui. Então, deve ser uma coisa perto. Ahn... Pá... Pá... É, vou jogar aqui. Vamos ver. Pum. Então, assim... Eu tenho muita dificuldade com os Estados Unidos. É... Nossa senhora, é muito difícil. Peraí, essa mulher não mora nos Estados Unidos? Acabou, hein? Tá... Ganhamos, ganhamos. Beleza. Beleza. Level 1. Tá tranquilo, por enquanto. Olha lá. Só joga... Só joga level 1 agora, assim. Criou outra conta agora, vai. Vou ficar criando conta level 1, cara. É... E tem isso aí também? No começo do GeoGuess, ele fica só jogando dentro de cidade? Será? É... Tem um pouco porque... O que que eles fazem? Eles... Pra tentar balancear um pouco os níveis, tá ligado? No bronze e no prata, é um mapa que... Tipo, é um mapa... Que o balanceamento dele faz com que caiam mais cidades. Cidades grandes. Ah, pode facilitar, né? É... Aí depois no Gold, já muda o mapa. Já fica um mapa um pouco mais mesclado. E vai... É... Eles sempre vão mudando, assim, de mês em mês, mais ou menos. Eles... Eles mudam a rotação do mapa, mas é sempre com essa ideia de ser uma coisa mais fácil. Mano... Lá no Gold 2, eu já tava caindo no meio do mato na Lituânia. Qual que é o país que mais joga GeoGuess? Você tem noção? É... Não tenho muita noção, não. Mas... É... A Europa é muito forte. Europa, né? É, no geral. Aí... Não sei. Tem muito polonês. Tem muito francês. Tem muito sueco. Ah... Muito alemão. Acho que deve ser um desses. E pro... E pro europeu... Opa! Um dia... Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ah, tá a bandeirinha da Itália. É Nápoles aqui, né? Aqui, acho que é Nápoles. Onde fica Nápoles? Aqui, ó. Toma. Bota a mão pra cá. A mão pra cá. A mão pra cá. Ih! Essa daí, ó, eu já vi... Agora ficou difícil, hein? É, ela tá dois jogos sem perder. Ixi. Já vi que, ó... E é francesa, não é? Não é americano. É. É... Aqui o negócio mudou. Opa! Family Store. Ah... Bibi bababá. The... Salvation Army. É... Tá. Tem uns negócios aqui. Cartão do Nubank. Tem uma placa... Tá, isso aqui é uma Europa. É... Tem um inglês aqui. Um Summer. Rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Calma aí. One way, tá? One way, tá? Pô, eu posso andar, né? Caralho. Eu esqueço. Opa! NZ, NZ, NZ. É uma Nova Zelândia. Pô, a cidade principal é Auckland, né? Vamos lá. Ah, eu tenho outro ponto positivo que eu não falei. É. Eu... Já viajei bastante. Aham. Então eu acho que isso também ajuda um pouco. Ajuda. Ajuda um pouco. É. Ó lá, ó lá. E não era Auckland, não, hein? Era o quê? Wellington? Tá bom, tá bom. Então eu acho que isso também ajuda um pouquinho. Aham. Opa! Sudeste Asiático. Ou é Brasil? É Brasil, porra. É Brasil, rapaz. Será? Sudeste Asiático. Aí... Vamos ver. Tá. Tá certo. Peguei a letrinha. Deixa eu dar uma pulada aqui pra pegar de frente. De frente, é. É. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bababi, bababá. Malambi, bibi, bababó. Dambi, bibi, bababá. Parece uma Indonésia pra mim a princípio aqui. Apesar que tem umas coisas em inglês, né? Ó. October, September. Quando tem coisa em inglês eu vejo que tem bastante Filipinas, né? Ó. País muçulmano talvez seja uma Malásia. Calma. Calma. Tô passeando, passeando. Calma que eu tô passeando. Vamos ver esse que tá aqui. Rapaz. Tá. Tailândia não é. Eu tô pra Malásia. Eu tô pra Malásia. Vamos ver. Talvez seja uma Indonésia. Vamos ver. Pá. Indonésia. Indonésia. Você tinha sacado em primeira, né? É, mas foi bem. Tinha alguns elementos ali. Por exemplo, uma coisa legal é que na Indonésia as motos, elas têm placa frontal. É um dos únicos lugares do mundo aí que... Ah. E tem muita moto, né? Então é bom que... Que não... Geralmente tem... Tem essa informação na... Não fazia ideia. O Sudeste da Ásia é moto pra cacete, né? Todo mundo só moto. Muita moto, tuk-tuk e tal. É. Pois é. Ó. Achei uma estação de trem e me parece um Japão. Agora. Será que é Tóquio? É um mistério, né? Parece uma cidade grande. É... Deixa eu pegar de novo essa estação aqui. Koto-siri. 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 Morishita. Que que é uma Koto-siri, cara? Morishita, Koto-siri. Cara, não sei. Vou ficar em Tóquio mesmo. E era. E era. Deve ser uma das... Deve ser um distrito. Mil cidades que tem aí colado assim. Aí, ó. Tava ali o Koto. Pequenininho. Peraí, eu perdi? Eu não tinha ido pra Tóquio? Não, não. Era... Ah, alguém, alguém? Aham. Eu tinha perdido. Tá... Deixa eu voltar aqui porque parece que tinha um site ali. Ué, cadê o site? Ué, tinha uma placa aqui? Se quiser voltar, ó. Clica na bandeirinha ali. Que ele volta pro ponto inicial. Ó, dei ferrando. Aqui, ponto PT. Ponto PT. Aí. Ah, é Brasil, né? É o Lula. É Brasil. Daí, ó. Ponto PT. Parece ser uma cidade grande. Cidades maiores são Porto, Lisboa... É... Parece uma cidade grandinha até. Parece, parece. É. Vou pra Lisboa mesmo. Acho que Lisboa tem bastante altos e baixos, né? Subida e descida. Vamos arriscar aqui. Vai. Beleza. Vamos ver. Ah, era em cima. Era Porto. Beleza, beleza. Beleza. Ó, no level 1 por enquanto tá tranquilo. Tá bom, tá bom, tá bom. E outra, só caiu cidade grande, né? É. É, não comecei a ser isso aí. Tá. Pô, peraí. Dá pra andar um pouquinho aqui, ó. Ai, filhas da puta. Mudou a cobertura. Mudou a cobertura. Mudou a cobertura, cara. Que desgraça. Tá. Opa. Ah, deixa eu dar uma andada aqui. Mandada. Deixa eu dar mais uma andada. Mais uma andada. Tá, tamo na Europa, né? Parece ser um país mais... 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 Quadradão. Opa. Pô, essa janela, eu vi bastante na Itália. Essa janela verde, cara. Mas enfim, eu acho que não é. Visite... Opa! Visite Piso Muestra. Piso Muestra? Tá. La Catalana. La Catalana. Acredito que seja uma Espanha. É... É... Aonde? Aqui. Hum... A cara buscou. Tá. Tá. É. Pita ferro. Peraí. Aí foi. Como é que eu perdi isso? Tava com o multiplicador. Ela... Cravou. Deu bastante ponto. Tá vendo como esse jogo é uma merda, Geopaz? Como esse jogo é uma merda, cara? É, ali provavelmente ela deve ter visto essa placa também. É... Na região da Cataluña, que ali é Barcelona e tal. Ai... O Espanhol, ele é um pouquinho diferente. É. E aí... Por exemplo, tá. Avenida é Avengunda. Avengunda, será? Como é que tava escrito ali? É. Talvez... É. O adversário tivesse essa... Essa referência. É europeu, né? É. Eu acho que o mais difícil pra jogar no Geogaz é contra europeu, né? Porque os europeus, ele... Meia hora, ele tá em outro país. Ele conhece bastante coisa. O cara consegue rodar a Europa toda, né? É, é. Aquela... Aquela... Toudinho verde, eu tinha visto bastante na Itália também. Achei que poderia ser por causa disso. Mas eu já tinha visto na Espanha também. Já tinha jogado com aquele todo... Não sei se é um meta ou não, mas eu já tinha visto na Espanha. É, os países acertem todos, né? É, então... Esse aqui é o meu problema. Eu sempre acerto todos os países e, mesmo assim, eu perco. Porque na hora de ver o multiplicador, eu tomo uma porrada no multiplicador depois de sete rodadas e perco. Porque... Ih, rapaz! É contra uruguaio! E tá com a mesma roupinha aqui. Mesma camisa, mesma camisa. É, é. Olha aí, ó. Me parece a Príncipe na América do Sul. Então, já que a gente tá jogando contra um uruguaio, talvez a gente se ferre agora. Bibibibobobó, bababababá, tá? Tem uma venta, né? Tá escrito venta ali. Venta de... Venta de veículos, tá? Eu acho que tá pra área dela aí. Vamos ver mais um pouquinho aqui, pá. Esta obra será sempre outra produtos... Biriri, bororó. Olha o domínio aí. Onde você tá vendo o domínio aqui? O ponto ali, ó. Ponto. Caralho, você tá enxergando o que que tá aqui, cara? Que... O que que tá aqui, cara? Ponto aqui. É D.O. 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 Juro pra vocês que eu não consegui enxergar aquilo. Mas foi bom, foi bom. Eu nem sabia de onde era o domínio ali. Importante. É, eu sempre erro o domínio da Suíça. O domínio da Suíça é fogo, né? O do... O de resto... E, rapaz, ó. Uma placa esquisita que eu nunca vi na minha vida. Beleza. Interessante essa rodada. É, ó. Parece uma letrinha tailandesa. Inclusive, vou pra Tailândia aí em dezembro agora. Olha só que maneiro. Legal, né? Deve ser muito legal isso. Eu fui em 2016. Vou de novo agora fazer uns URL lá. Ah, uma coisa da Tailândia que eu sei Que sempre tem um templinho Né Sempre rola um templo Tal, budista E eu Normalmente Não, é Tailândia mesmo, né Não, é Tailândia Vou dar uma dica, se você vai pra Tailândia Talvez seja legal Aproveitar e visitar esse país aí Falam que é um país Não é Tailândia, cara Acabei de ver que é o Camboja, cara Isso aqui é Camboja Rapaz Não, é, é Não, não fala, mas é Não, não vou falar Não fala, mas eu sei que é Sabe como eu sei que é? Por causa disso aqui, ó Tem as cores do Camboja Intense Isso aqui são as cores do Camboja Nossa, pode ser um Laos Será que é um Laos? Tem as mesmas cores Droga, é o Laos É o Laos É o Laos O Laos é basicamente uma Tailândia Com mão normal e placa amarela A Tailândia não é placa Qual é a cor da placa da Tailândia? É branco, normal Branco Branco, normal E Laos é amarelo É a placa dos carros, é E Camboja também é amarelo? Não, Camboja é normal também Branco Tá, tá Vamos ver Só que o Laos é muito isso A linguagem é bem parecida com a da Tailândia E a paisagem também, né? Os templinhos A Tailândia é mais minhoquinha, né? Rapaz Minhoquinha Pastelaria? Pastelaria sombrinha? O que é isso, cara? Estética? Opa! Sobrancelha definitiva? Laser doido? Ué 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 Agarra já o teu álbum Ah, falando português errado É aqui, ó É aqui Agora é Lisboa Quando erra no português, a gente já sabe já É, quando fala português errado Não tem como Vamos, chat Que beleza, hein? É, é Tá, enfim Já deu pra ver aí mais ou menos qualquer Já deu pra ver que eu tenho dificuldades básicas, né? Não, não Certo, certo Mas as línguas você foi bem Como você Pô, eu errei tailandês que eu já fui, cara Não, mas é porque é muito parecido mesmo Ó, vê no delay aí Eu vou Tá, vou ver Eu vou escrever em tailandês pra você Tailandês assim, ó Certo, certo Só que é tailandês, ó Aham Só que é tailandês Aí, Camboja É isso aqui Só que daí é mais assim Entendeu? Na minha cabeça É mais É um tailandês curvo Tailandês mais arredondado Mais arredondado Entendeu? Aí, por exemplo Indiano Indiano é assim É... Bibi-bibobobó E aí tem assim Tchum E aí quando é Sri Lanka É assim Cheio de Corvona Isso aqui é Sri Lanka Tá? Indiano tá, tá Tá fazendo sentido Que eu tô falando Ah, tá fazendo sentido Tá fazendo sentido Aí, por exemplo Japão Japão é assim Peraí Japão é um negócio Meio Meio assim Meio Meio assim Meio Meio assado Meio assado Assim Né? Tem uns Tem uns negocinhos E aí o coreano Ele é Assim O coreano Ele é Tem uns círculos Olhando Olhando E a bola E trás E umas bolinhas Certo? Esse aqui é o coreano Esse aqui é o japonês E Taiwan Taiwan Né? Uma coisa mais chinesa É mais assim Pá 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 Entendeu? Agora Laos e Tailândia É muito difícil É muito parecido Camboja já é um pouco Diferente Que é mais arredondada Os caracteres vão mais Pra baixo Também Meio que Engole um pouco A linha de baixo Tem muita perninha pra baixo Pode crer Laos e Tailândia É muito parecido É tipo Muito, muito parecido Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno